Pessoal, vamos falar do discurso do Putin, que falou que os Estados Unidos estão seguindo o caminho da União Soviética, ou seja, devem colapsar. Essa notícia foi sugerida pelo baiano narcocapitalista e pelo Alex Mota. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. E obrigado a você que está aqui assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Putin, vocês sabem, ele tem uma certa briga com o Biden. Eles estão discutindo questões de comércio e coisa e tal. Tem tido uma certa inimizade ali. É lógico que hoje em dia não é nada como já foi um dia na Guerra Fria e coisa e tal. É só mais uma briguinha comercial mesmo. Mas o Putin tocou num ponto que é interessante realmente. Ele está dizendo que, ele disse num discurso dele, que os Estados Unidos estão enfrentando problemas típicos dos impérios. confiantes demais em seu poder, eles geram problemas que já não são capazes de resolver, tal como aconteceu com a União Soviética. Ele falou isso na sexta-feira, dia 4, numa reunião de chefes de agências de notícias globais. Enfim, qual que é o ponto do Putin aqui? Lógico que ele está dando uma alfinetada no Biden, dizendo que o Biden está fazendo besteira e coisa e tal. E de fato, todos nós sabemos que o Biden está sim fazendo besteira. Está zunindo em direção ao socialismo muito rapidamente. Embora eu já disse em outras situações, achar que isso vai destruir os Estados Unidos em breve é muito otimismo. Não vai ser assim, porque a gente sabe a diferença do que aconteceu na União Soviética para o que acontece nos Estados Unidos. E o problema é um só, é a economia. No final das contas, tudo se resume a isso. O que mantém um país como uma potência ou o que destrói um país é como ele lida com a economia. Eu não estou dizendo que outras coisas não sejam importantes, não estou dizendo que não tenha vários outros aspectos importantes. Num país é lógico, tem muita coisa que é importante para o próprio povo e coisa e tal, enfim. Mas o que destrói países, o que mantém países de pé é a economia, no final das contas. E o que destruiu a União Soviética, o que acabou com ela, não foi prepotência, não foi empáfia, não foi achar que era um império, que confia antes demais no seu poder, não sei o que lá. Não foi nada disso. Foi a questão econômica, a questão particularmente do problema do cálculo econômico, que foi levantado por Ludwig von Mises lá em 1921. Ele falou que a União Soviética, naquela época, ele falou, olha só, a União Soviética vai cair. Hoje em dia, a gente sabendo que ela caiu de fato, que ela desmanchou no ar de fato, é fácil achar que não, ah, mas é lógico, não sei o que lá. Em 1921, quando Mises fez esse paper, lembra? A Revolução Russa, a Revolução Comunista na Rússia, tinha acontecido quatro anos antes, foi em 1917. Então, naquela época, a Rússia estava com uma potência, na verdade. Tinha um monte de países na Europa achando que aquilo era uma coisa maravilhosa, que a Revolução Comunista, não sei o que lá, a Rússia está liderando o mundo, todo mundo achando que aquilo ali era uma coisa maravilhosa. Descobriu-se. Naquela época, em que todo mundo estava otimista com a Rússia, o Mises falou, olha só, isso vai dar errado. E vai dar errado pelo problema do cálculo econômico. Quanto mais um governo tenta controlar a economia, tenta determinar preço das coisas, menos a economia é eficiente, mais ela se torna ineficiente. Isso, ao longo do tempo, vai fatalmente levar a uma queda desse governo, porque a economia vai parar de funcionar. As coisas vão parar de ser produzidas quando necessário, vai começar a faltar produto, e no final das contas, nada mais vai funcionar, não tem como um governo se manter se não tem uma economia funcionando debaixo dele. E ele até avisou, ele fala isso no próprio paper, que é razoável esperar que durante um tempo o país consiga sobreviver com a mera memória do sistema de preços passado. Eu tenho um vídeo lá no canal meu, no Capsule Classic, que é um canal que eu falo mais vídeos teóricos sobre anarcocapitalismo e coisa e tal, tem um vídeo, por que o cálculo econômico é impossível no socialismo. Eu vou deixar um link aqui para esse vídeo, para vocês entenderem o problema de forma completa, mas de forma mais simplificada, é justamente isso. No final das contas, o que é o sistema de preços? São as pessoas informando umas às outras o que elas querem consumir. Então, isso permite alocar os recursos escassos para fazer o que as pessoas querem. Enquanto você tem uma sociedade de mercado, naturalmente os preços se ajustam dessa forma. Você tem um preço que determina as coisas mais caras, são justamente as coisas que as pessoas querem mais. As coisas mais baratas são aquilo que tem abundância, ou as pessoas não querem tanto assim. Então, no final das contas, o sistema de preços ajusta esse tipo de coisa. Se o preço está alto, incentiva mais gente a produzir daquele bem. Se o preço está baixo, desincentiva pessoas de produzir aquele bem, de forma que otimiza-se, assim, a alocação de recursos escassos. O governo tentar controlar isso de forma matemática, de forma científica, para impedir a ação do Estado, acaba gerando problemas. Ele pode até começar com a memória de preços que ele tem atualmente. Ele já sabe quanto vale o feijão, quanto vale a batata, quanto vale o arroz. Mas o problema é, à medida que o tempo vai passando, a preferência das pessoas vai mudando. As pessoas preferem coisas novas, e aí surgem novos produtos. Como é que você vai saber o quanto as pessoas valorizam, sei lá, um celular, se não existia nenhum celular no passado? Como é que você vai calcular isso? Então, à medida que vai passando o tempo, se torna mais difícil e menos eficiente a alocação de recursos escassos. Então, essa teoria do Mises não apenas previu com muita antecedência que a União Soviética iria cair, como disse exatamente por que ela iria cair, e mostrou no final que foi exatamente isso que aconteceu na queda da União Soviética. Existem alguns teóricos socialistas que respondem a esse argumento do Mises, dizem ter refutado esse argumento do Mises, mas como eu explico nesse vídeo lá, eu trago os três principais contra-argumentos a essa tese do Mises, e explico por que as três estão erradas. Então, no final das contas, não tem essa. O problema do cálculo econômico existe, e é muito pior do que muita gente pensa, porque, de fato, embora eu não acredite que os Estados Unidos estejam perto do colapso, como aconteceu com a União Soviética, eles, sem dúvida alguma, têm aumentado muito o peso do Estado na economia, e isso traz uma ineficiência maior na economia deles. Isso, a longo prazo, pode sim ser um problema. Então, como a gente fala lá no vídeo, e diz a teoria do Mises, quanto mais o Estado controla a economia, mais ineficiente ela se torna. Algumas pessoas acham que o Estado tem que controlar o mínimo para evitar problemas de desigualdade social, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Eu sou contrário a isso, eu acho que não, que não tem nada que o Estado consiga fazer de positivo na área econômica. O Estado só consegue atrapalhar, na área econômica e em qualquer outra área, diga-se de passagem. Mas, só para salientar para vocês que isso é um dos argumentos que existe hoje, que, ah, por que se justifica uma menor eficiência na economia, ah, para garantir a distribuição de renda. Mas, como a gente já falou também, é falsa essa ideia que Estado distribui renda. Estado não distribui renda. Estado é o grande concentrador de renda, porque no que ele pega imposto de um monte de pessoas e concentra no próprio Estado, em tese, depois ele vai distribuir de novo, mas a gente sabe que, no final das contas, quando o dinheiro está na sua mão, meu amigo, você acaba sempre distribuindo de forma a ajudar os seus. Então, no final das contas, o Estado faz exatamente isso. Ele concentra a renda mesmo. Não importa, ah, não, mas vai tributar os mais ricos, não sei o que, imposto dos ricos, não resolve nada. O Estado acaba acumulando essa riqueza, acaba que a riqueza apenas transfere da iniciativa privada para o Estado, e isso traz um aspecto terrível, que é, enquanto o dinheiro está na mão da iniciativa privada, está na mão de empreendedores, os empreendedores têm que dar lucro. E para dar lucro, eles precisam atender necessidades da sociedade. Para atender necessidades da sociedade, eles vão gerar riqueza. Isso é o que acontece. Por isso que a economia é mais eficiente quando deixada sozinha. Porque as pessoas precisam, para ganhar dinheiro, para ter lucro, atender necessidades da sociedade. Quando essa riqueza é passada para a mão do Estado, isso passa a ser alocado de forma como o burocrata acha melhor. E é muito raro o burocrata acertar essas coisas. Ele não tem informação suficiente para saber aonde realmente esse dinheiro deveria ser alocado. É exatamente o problema do cálculo econômico. Então, quanto mais você tem transferência de riqueza para o governo, quanto mais o governo controla a economia do país, pior é o país. Não tem jeito. Sempre é ruim. E o que os Estados Unidos com o Biden estão fazendo é basicamente isso. Estão aumentando o tamanho do Estado. Estão criando uma dependência das pessoas pelo Estado. O Estado dando dinheiro para as pessoas. A ideia deles é justamente criar uma massa de pessoas que seja dependente do Estado para o Estado manter a sua força. Eles já viram que o Estado está perdendo força muito rapidamente. Esse é o problema não só dos Estados Unidos, da Rússia, do Brasil, de todos os países. Todos os governos estão perdendo poder. Estão conseguindo mandar menos do que mandavam antigamente na população, justamente devido à informação descentralizada e distribuída. Então, ou seja, complementando o que o Putin falou aqui, ele não deixa de ter alguma razão. Os Estados Unidos estão caminhando nesse sentido, mas é muito importante ter em mente que eu acho que nesse ponto específico a Rússia está muito pior ainda que os Estados Unidos. A China, então, muito, muito, muito pior do que ambos os dois. Ambos os dois é ótimo. Vai ficar assim mesmo. Não vou ficar corrigindo esses vídeos, não. Então, aqui nesse outro artigo, eles acrescentam que a China também adorou esse discurso do Putin, falou que quer fazer mais parcerias com a Rússia, que tem que isolar os Estados Unidos e coisa e tal. Então, o ponto que eu quero fazer aqui é o seguinte. Na verdade, esse pessoal, a China e a Rússia, eles estão acusando os Estados Unidos de ir nesse sentido? Estão certos. Os Estados Unidos estão errando em ir nesse sentido de maior controle sobre a economia. Isso é ruim. Vocês estão vendo esses planos enormes do Biden, de não sei quantos trilhões de investimentos e coisa e tal. Tudo isso será gerenciado pelo Estado e, no final das contas, vai ser gerenciado com uma enorme ineficiência. Isso vai, sim, causar um prejuízo enorme para o povo americano e, no final das contas, todos eles lá vão perder um bocado de dinheiro. Agora, eles estão errados em achar que isso é comparável com a União Soviética. Não é. O problema soviético é muito maior. E eu diria que o problema da Rússia atual e da China atual são também piores que dos Estados Unidos, porque, da mesma forma, eles tratam a coisa, o socialismo, de forma muito mais ampla. Eles têm um controle maior sobre a economia. Esse é o grande problema do cálculo econômico. É nesse ponto que estados caem. Eles não conseguem gerenciar a economia. Qualquer economia fora do Estado é muito mais eficaz do que a economia no Estado. E o que a gente vai ver acontecendo aqui pra frente é, vocês já viram, as criptomoedas, DeFi e várias outras áreas de atuação humana estão migrando para uma plataforma, a plataforma digital, em que os Estados praticamente não têm controle. A verdade é essa. Se você quiser pagar imposto sobre seus bitcoins, você paga. Você declara lá e coisa e tal. Mas se você não quiser pagar imposto sobre seus bitcoins, meu amigo, a chance da Receita descobrir que você tem bitcoins e coisa e tal é pequena. É muito provável que você consiga se safar com isso. No final das contas, a verdade é essa. Não só o bitcoin em particular, mas qualquer criptomoeda e qualquer serviço desses, DeFi, serviços de finanças descentralizadas aí na internet. O que vai acontecer é isso. Como essa economia vai ser muito mais eficiente que a economia regulada pelo Estado, fatalmente as pessoas vão migrar para esse lado. Por quê? Porque, pelo motivo óbvio, eu não acho que as pessoas são idealistas. Na verdade, eu acho o contrário. Eu acho que muito pouca gente é idealista como eu, de achar que temos que viver sem Estado. A maior parte das pessoas ainda ama o Estado, ainda quer ter um Estado. Sente falta de ter esse negócio de nação, de país, não sei o que lá, bater no peito e dizer que é Brasil. Rio, 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 Rede Globo, aquela coisa toda, enfim. Mesmo essas pessoas vão acabar indo para as criptomoedas, vão acabar indo para a economia alternativa, pelo simples motivo de que é muito mais eficaz. Não importa. O pessoal está falando, ah não, os governos vão botar imposto global sobre criptomoedas, vão fazer imposto mundial. como eles não controlam, eles não conseguem controlar, eles não conseguem fazer ligação com as pessoas. Eles vão pegar uma meia dúzia, vão penalizar uma meia dúzia, porque certamente querem dar o recado para o gado, para o rebanho todo, mas no final das contas é inefetivo, eles não conseguem manter isso. E a economia vai tender a crescer, a se mover nesse sentido, fora do controle do Estado, onde ela é muito mais eficaz. E é por isso que os Estados vão cair. Essa é a minha visão, eu já falei, todos vão. Eu dou no máximo 30 anos para qualquer país no mundo estar de pé ainda. O que vai acontecer nesse futuro? Simples. O descolamento da moeda fiat totalmente das criptomoedas. A moeda fiat vai inflacionar infinitamente, o governo vai continuar aí, vai continuar pagando os funcionários dele, vai continuar pagando as pensões que ele prometeu pagar em real. Só que o real não vai valer mais nada, o dólar não vai valer mais nada, o rublo, qualquer moeda da Rússia é rublo ainda? Nem sei. Não vai valer mais nada, o yuan não vai valer mais nada, enfim, esse é o ponto, é para isso que a gente caminha. Então o Putin não está totalmente errado. Mas ele está pior do que os Estados Unidos. Ele devia olhar para o próprio quintal dele. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.